Beleza galera, mano, saiu o item grátis aqui, o primeiro item grátis é bastante simples pra você tá ganhando Que você tem que tá fazendo o seguinte, você vai tá entrando no mapa que eu vou deixar na edição E você vai tá nascendo aqui onde eu estou, beleza? Só por tá vindo aqui você vai tá ganhando o item, beleza? Vamos aqui ó, capta o jogo, e você vai tá ganhando esse vestido aqui ó Só por entrar já vai tá ganhando, só entrar, só entrar que você vai tá ganhando E o seguinte, pra tá ganhando o outro item, você vai tá aqui, você clica em museu, beleza? Que você vai ser teleportado basicamente pra outro mapa, é como se fosse um Tycoon, beleza? Tá ligado aquele evento lá do... Mano, cara, como é o nome do evento agora? Eu ia falar o nome do evento, mas eu não tô lembrando o nome do evento Que você vai ter que construir as paradas aqui Depois que construir as paradas do museu, beleza? Você vai pisando aqui ó, esse daqui até agora é de graça Que é basicamente como se fosse o começo, beleza? Aqui ó, aqui é onde você vai tá coletando o dinheiro, beleza? Mas vamos tá construindo aqui o vestido de graça primeiro, beleza? Aqui ó, space, esse aqui é de graça, deixa eu ver se é de graça Acho que é, ah não, esse aqui, esse aqui já custa dinheiro, mano Então já começou a ficar triste aí porque a gente tem dinheiro Mas relaxa, se eu não me engano tem mais pra tá pisando aqui ó Aqui ó, dinheirinho aqui ó, vamos tá coletando E com o dinheiro que você pegar, você vai construindo isso aí, mano Que assim que você terminar de construir o museu inteiro Eita, peguei, oxe mano, não era tanto assim não, hein mano Ficou mais caro do nada Depois de você tá construindo tudo, galera Você vai tá conseguindo o item, beleza? Que é basicamente, é um moletom É, vamos podemos dizer que é um moletomzinho, beleza? Eu tô vendo aqui, galera, tô apertando shift aqui E não dá pra tá correndo rápido Aí ó, depois que você conseguir o dinheiro, você vai pisando isso aqui E depois disso, você vai já tá conseguindo o item, beleza? Bastante simples Lembrando que quanto mais coisas você construir, mano Eu acho que não vai tá ganhando mais dinheiro, né mano? Porque, pô, você vai tá visitando o museu, tem mais coisa Então, mais visitante Aqui ó, já apareceu até mais coisa aqui, ó Deixa eu ver se alguma aqui é de graça aqui, ó Deu uma de graça É tudo Game Pass, mano De Game Pass eles deixam aqui na cara pra tá aparecendo Mais aqui ó, 23, mano Deixa eu ver isso aqui, quanto que é? 25 Vou tá coletando esse ali, mano E basicamente é isso aí que você tem que tá fazendo Só tá terminando aqui, mano Que você vai tá ganhando o item, beleza? Assim que você pisar no último, já vai tá sendo GG, mano Bem GG demais, beleza? Aí você vai construir isso aí, mano Depois que eu gostei Você vai tá ganhando os dois itens E os dois itens vão lá pro seu inventário Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui!